Pessoal, olha que maneiro que tem aqui no shopping que a gente veio aqui. É só negócio de urso, ó, de pegar urso. Olha que maneiro. Olha isso aqui. Que maneiro. Aqui, fica rodando. Muito maneiro. Olha aqui. Aí você tem que comprar as fichas. Tá vendo? Aqui é diferente, ó. Você compra as fichas, ó. Aí pega as fichas e aí você vai nas maquininhas, ó. Olha que maneiro, cara. Olha o tamanho dessa garra aqui, ó. Caraca, muito... O que você tá achando, Helena? Tem até água pros clientes. Olha que legal. Não, olha aqui esse daqui de moeda. Olha aqui. É pra ganhar moeda? É, eu acho que não. Ah, não. Equipamento e manutenção. Cara, galera, vai deixando muito like pra esse vídeo aqui, que é o vídeo O Mundo dos Ursinhos, de pegar ursinhos. Cara, muito... Olha que maneiro, ó. Caraca, muito maneiro. Olha aqui. Caraca. Aqui, esse daqui pega... Pega chaveiro, ó. É chaveiro, ó. Muito maneiro, gente. Tô apaixonada. Olha esses aqui. Olha isso daqui, ó. Que grandona. Muito legal, cara. Uns ursos enormes. Aham. Esse daqui é pra tirar foto, ó. E esse dali, ó, que fica girando. Ai, que legal. Pode pegar, será? Não, não pode não. Deixa eu ir. Olha, que maneiro. Aí aqui, ó. Tem tipo um... Como se fosse um caminhão, ó. De urso, ó. Aí aqui, no caso, é com ficha. Tem que ser um cachorrinho vestido com a roupa do estite. Muito legal. Tem muito urso, muita coisa aqui. Muito legal, adorei. Bem legal mesmo. Depois a gente vai voltar aqui. É porque a gente chegou agora? Aí depois a gente volta aqui. Pessoal, acho que eu não posso entrar. Só quem pode entrar é ela. Aí eu vou tentar gravar aqui. Ela já entrou ali. Ela gostou muito desse brinquedo aí. Tchau, 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 tchau. Galera, vamos entrar aqui. E aí, Helena, tá animada? Vamos ver quanto que é. Ó, o preço, ó. Esses daqui. Eu vou comprar oito fichas. Ué, mas tem que ver se tem copo, né? Pra beber água. Eu acho que só pode pegar o copo quando compra a ficha, não? Pessoal, ó. Agora a gente vai pegar as fichas, ó. Um, dois, quatro, seis, calma, seis, sete, oito. Oito fichas. Cadê? Achou o copo? Não. Então tem que pedir pra menina. Agora você vai escolher onde você vai, ó. Primeiro ela tá aqui. Ela quer ir nesse aqui, ó. Esse moeda daqui, gente. Vai lá. É, aí. Aí é nesse aí de baixo, tá? Vai. Aperta aí no botão. Não, 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 não. Vai, vai. Mexe a alavanca pra ver. Ah, vai. É qual que você quer pegar? Tenta pegar alguma que você vai conseguir. Aí não vai. Não vai até aí. Aí, só vai só ter. Tem que pegar algum lá do meio, ó. Aqui, essa, essa relokit aqui, ó. Essa relokit aí que tá no avião. Chega mais pra lá. Mais pra frente. Tem mais uma chance. Não, acabou. Aí só é uma chance. Aí tenta ir um e cada vez. Pra poder não ficar só nesse dali, ó. Pessoal, porque ela demora muito pra poder pegar. Aí qual que você vai pegar? Aí tem que ver qual que tá disponível pra pegar, minha filha. Porque às vezes não dá pra pegar. Porque tem uns que não dá pra pegar. Tem que ver o que dá pra pegar. Esse daqui, ó, dá pra pegar. Ah, esse ali. Ó aquele ali, ó. Do Monstros S.A. ali, aquele verde. Um olho só. Quer tentar? Então. Mas ele é muito pequeno nele. Então. Não, eu vou nesse pedaio. Qual? No azul? Tá. Vai, pessoal. Ela vai agora tentar pegar esse azul ali. Mais pra trás. Mais um pouquinho pra trás. Mais. Agora só um pouquinho pro lado. Pro lado de cá. Aí, vai. É muito pesado. Tenta esse daqui. Tenta lá aquele verde lá, ó. Não, o verde lá do S.A. Pra que você tá sentando? Tem que botar a manhã da lá. Vai. É, vai. Aperta. Ah, muito grande. Ele é muito pesado. Ah, ele é muito pesado. filha, filha. Se for pesado, ele não pega. O pessoal, a gente ainda não conseguiu tirar um ursinho, ó. O que? Não acredito. Não, esses daí são do grande. Vai nesse mesmo. Se quiser, tenta lá de novo, ó. O do chaveiro. O pessoal, aqui é tanto a máquina, a gente fica até doido aqui, ó. Muito doido. Pessoal, é muito difícil. É muito difícil. A Helena já foi uma vez. A gente vai de novo agora. Pra poder ela tentar mais uma vez. Mas é bem difícil. Não é muito... Vai onde? O chaveiro de novo. Eu quase consegui... Ela quase conseguiu o chaveiro. Aí ela quer ir no chaveiro de novo. Vai, pera. Vai em qual? Isso aí, ó. Ah, não vai até lá. Galera linda, esse foi o vídeo que eu fui lá no parque do Uzu, eu não sei se eu vou dormir, né, se eu vou ficar cansada. Então, se você gostar do vídeo já vai deixar um like, se eu for o meu canal, vai de novo, se tem um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.